Olá, eu sou o pastor Edson Pires. Quero compartilhar com vocês esses sete minutinhos de oração. É sempre bom termos alguém que nos momentos mais difíceis nos estende as mãos e nos encoraja a vencer. Então, vamos lá? Hoje, vamos orar para perdermos o medo. O medo é uma luta comum para muitos, e encontrar conforto e coragem na oração e na palavra de Deus pode ser muito poderoso. Grandes homens e mulheres na Bíblia também passaram por momentos de medo, mas eles acreditaram em Deus e superaram os seus temores. Isaías, por exemplo, no seu próprio livro, registrado no capítulo 41, versículo 10, diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus falando isso para Isaías, no momento mais difícil, onde ele teria que tomar uma decisão diante do Senhor. Então, ele ficou com medo, e o Senhor lhe deu esta palavra para que ele tivesse coragem. Com Josué também não foi diferente. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, está registrado assim, Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué tinha que tomar também uma decisão muito difícil, que era liderar o povo de Deus. Mas o Senhor falou para ele, que era para ele confiar, para ele ser corajoso, para ele não temer, porque o Senhor era com ele por onde quer que ele fosse. Então, que nestes sete minutinhos, Deus também vai falar com você em nome de Jesus. Mas antes de orarmos, vamos ouvir o louvor? Quero compartilhar com vocês a música Medo, do pastor Lucas. Estou sentindo medo Sozinho nesse quarto, sem ninguém que eu amo por perto Estou sentindo medo Eu tinha tantos planos, mas o meu futuro agora é incerto Ainda bem que eu tenho O Senhor cuidando de tudo, tudo, tudo E ainda me ama Sei que tem gente orando Ajoelhada lá no quarto Lembrando de mim E eu aqui tentando Juntar forças pra não duvidar Do teu agir Ó Pai, não leve em conta esse medo que enfraquece o meu coração Mesmo atemorizado Eu entrego toda a minha vida em tuas mãos Voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir Não queixo nos teus planos Não queixo nos teus planos, mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz No sofá de casa com a família e os amigos que aprendi a amar Esse é o meu desejo Mas se não for como o teu eu posso aceitar Cuida de mim, Pai Cuida dos meus pais Não vou deixar a esperança em mim se apagar Eu confio em ti Que louvor maravilhoso Agora vamos orar Senhor Deus, venho diante de ti com um coração ansioso e medroso Peço que tu me ajudes a enfrentar os meus medos com coragem e confiança Enche meu coração com a tua paz Que excede todo entendimento E lembra-me de que tu estás sempre comigo Ajuda-me a confiar em teu amor e proteção E a lembrar que tu és maior do que qualquer coisa que eu possa temer Senhor Deus, em nome de Jesus Peço que entre em meu coração Que tua mão poderosa, Jesus Toque todas as experiências de vida Que precisam ser curadas Transformadas na minha vida Senhor, que eu possa sentir Tua presença tão forte e de forma tão verdadeira e autêntica Que seja tirada na minha vida Que seja tirada de mim a insegurança O medo e as perturbações emocionais Senhor, eu creio no Teu poder transformador E peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Liberta-me destes medos Senhor, Senhor, me liberta de temores e angústias Olhai com bondade as minhas fraquezas Eu creio, Senhor, que sois o meu Pai E como filho te peço Liberta-me dos temores, do medo E das angústias que muitas vezes me assalto Sei que eu não devo ter medo Pois sei que estás comigo Pai, por Teu Filho Jesus Me defenda, me proteja e me ame Pai, tire do meu coração todo medo Pois eu creio, Senhor Que com Tua presença Eu serei suficientemente forte Para enfrentar estes medos e superá-los E assim então Te louvarei e exaltarei o Teu nome Liberta-me, Senhor Transforma-me, Senhor Encoraja-me, Senhor Tua presença me basta, Pai Isso eu vos peço Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Então, você gostou desse tempinho de oração? Já está se sentindo melhor? Eu sei que você gostou tanto Que gostaria de passar mais tempo, não é mesmo? Mas você pode entrar no meu canal lá no YouTube E lá tem mais momentos de oração como esse Mas não esqueça de se inscrever E dar um gostei E acionar o sininho Para você ser notificado Todas as vezes que tiver uma oração nova Que Deus te abençoe E até mais E aí E aí E aí E aí